Tudo pode acontecer amanhã, quando o dia raiar Tudo pode amanhecer assim, tudo longe de mim Mas o mundo pode se transformar, pra você e pra mim E você não ter que viajar, numa estrada sem fim Tanta coisa que a gente disse, tanta coisa que a gente fez Tanto sonho que ficou pra trás, tanto hoje que virou talvez Quando enfim tudo chegar ao fim, a presença dessa solidão A ausência que virou presença, tanta coisa talvez sim ou não Não sei não, porque não, talvez não, não vá não E quando você está a noite, você lembra como tudo aconteceu Por que tudo aconteceu E como tudo poderia ter sido diferente Tudo pode acontecer amanhã, quando o dia raiar Tudo pode amanhecer assim, tudo longe de mim Mas o mundo pode se transformar, pra você e pra mim E você não ter que viajar, numa estrada sem fim Tanta coisa que a gente disse, tanta coisa que a gente fez Tanto sonho que ficou pra trás, tanto hoje que virou talvez Quando enfim tudo chegar ao fim, a presença dessa solidão A ausência que virou presença, tanta coisa talvez sim ou não Não sei não, porque não, talvez não, não vá não Tudo pode acontecer amanhã Quando o dia raiar Tudo pode amanhecer assim Tudo longe de mim Mas o mundo pode se transformar Pra você e pra mim E você não ter que viajar Numa estrada sem fim Tudo pode acontecer amanhã Quando o dia raiar Tudo pode amanhecer assim Tudo longe de mim Mas o mundo pode se transformar Pra você e pra mim E você não ter que viajar Numa estrada sem fim Tanta coisa que a gente disse Tanta coisa que a gente fez Tanto sonho que ficou pra trás Tanto hoje que virou talvez Quando enfim tudo chegar ao fim A presença dessa solidão A ausência que virou presença Tanta coisa talvez sim ou não Não sei não Por que não? Talvez não Não vá não Não vá não Tanta coisa que virou presença Tanta coisa que virou presença Tanta coisa que virou presença E como tudo pode acontecer Tudo pode acontecer amanhã Quando o dia raiar Tudo pode amanhecer assim Tudo longe de mim Mas o mundo pode se transformar Pra você e pra mim E você não ter que viajar Numa estrada sem fim Tanta coisa que a gente disse Tanta coisa que a gente fez Tanto sonho que ficou pra trás Tanto hoje que virou talvez Quando enfim tudo chegar ao fim A presença dessa solidão A ausência que virou presença Tanta coisa talvez sim ou não Não sei não Por que não? Talvez não Não vá 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 não Tudo pode acontecer amanhã Quando o dia raiar Tudo pode amanhecer assim Tudo longe de mim Mas o mundo pode se transformar Pra você e pra mim E você não ter que viajar Numa estrada sem fim Tudo pode acontecer amanhã Quando o dia raiar Tudo pode amanhecer assim Tudo longe de mim Mas o mundo pode se transformar Pra você e pra mim E você não ter que viajar Numa estrada sem fim Tanta coisa que a gente disse Tanta coisa que a gente fez Tanto sonho que ficou pra trás Tanto hoje que virou talvez Quando enfim tudo chegar ao fim A presença dessa solidão A ausência que virou presença Tanta coisa talvez sim ou não Não sei não Por que não Talvez não Tanta coisa Legenda Adriana Zanotto Simbora? Chegou o som. Agora a gente vai. Vamos simbora! Boa noite, meus perseguidores! Que prazer em mente contar com vocês aqui mais uma vez. Hoje, famo de Elvis Presley, o rei do rock, esse cara que eu sou muito fã. Lembrando que tem promoção no site da Cerveja Freia, viu? Cervejasfreia.com.br. Bota lá no cupom Gadelha. Você compra uma caixa e leva mais duas. Você vai levar três caixas pelo preço de uma. Daqui a pouco a gente bate mais um papinho. Vamos cantar, vamos começar essa noite especial. Esse happy hour de sexta-feira, sexta-feirazinha cedinho, né? A gente começa pra terminar cedo também. Aos pouquinhos, tá voltando, né? Quem trabalha. Eu sei que eu vou demorar, mas por enquanto eu tô aqui junto com vocês e a gente vai curtindo. A Cerveja Freia é deliciosa. Nós vamos deixar de conversa e eu vou começar logo com um dos maiores sucessos do rei. A Cerveja Freia é deliciosa. 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 Oh, my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me too, all my dreams fulfilled. Oh, my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. Oh, my darling, I love you, and I always will. Eita, vamos continuar nessa vibe romântica. Eita, já já eu bato um papinho com vocês aí. A noite hoje é romântica, a noite hoje tem rock and roll, animado. Hoje é uma noite especial. A noite hoje é romântica, a noite hoje é romântica, a noite hoje é romântica. , a noite hoje é romântica, a noite hoje é romântica, a noite hoje é romântica. Amém. Dê-me, amém, 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 amém? Eu me pergunto, amém, 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 amém? Você sabe o mundo que diz que o mundo é uma palestra e que eu devo jogar uma parte Fat-Head me toca em amor com você como minha amada Act I was when I first met you, I love you at first glance You read your lines so cleverly and never missed a clue Then came Act II, you seem to change if act strange, eh? And why I never know, honey? You lied and you said you loved me, and I had no cause to doubt you I'd rather go on hearing your lies than go on living without you Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around And if you won't come back to me, then they can bring back the courage and doubt Is your heart full of pain, shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Uh, 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 uh... Uh, uh... Uh? Uh, 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 uh... Uh, uh... We and we are off to outside other songs Uh... Without a dream in my heart Without a love on my own Blue He knew just what I was there for Do you hear me saying I pray for someone I really care for? guitar solo guitar solo guitar solo Blue I'm standing alone Without a dream in my heart Without a love on my own Blue Without a love on my own guitar solo Hey hey And I love you so But people ask me how How I live to now I tell them I don't know I guess they understand How lonely life has been How lonely life has been But I began again The day you took my hand The day you took my hand And yes I know How lonely life can be Shadows follow me And the night won't set me free But I don't let the evening let me down Now that you're around me And you love me too And you love me too Your falls are just for me Your falls are just for me You set my spirit free And I'm happy that you do And I'm happy that you do The book that life is brief Once the page is free Once the page is free And the night won't set me free And I don't let the evening let me down Now that you're around me And I love you so much Marcelo Cruz Cerveja Freca Que temos na promoção hoje Raquel Oliveira Marcelo Vícola Wilson Araújo Luiz Santos Rei Mota Lu Minha amiga Lu Esposa do meu irmãozinho César Leo Bradley Rodrigo Mendonça Disse que vinha e veio Eita Um abraço para todo mundo de Caruaru Adocica de Elvis Essa versão de Elvis Ninguém tem Nem eu Alberto Rodrigues Aquele abraço Meu amigo Edson Silva Do Rio Grande do Norte Um forte abraço Meu irmão Fábio de Andrade Um abraço Demetrio Ascioli Chegando E já chegando Tomando cerveja freia Alexandre 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 Júnior Um abraço meu irmão Vamos fazer mais umas canções aqui de Elvis E já já a gente manda mais um abraço Lembrando que tem promoção de cerveja freia No site da cervejaria freia Cervejas freia .com.br Você compra uma caixa Bota lá Cadeira no cupom No espaçozinho do cupom Você ganha mais duas Você leva três Se você comprar uma caixa Você vai levar três caixas Se você comprar duas caixas São seis Mas Maria Isso é bom demais Passa feito covid Deixa eu tomar aqui uma lapadinha Que eu também sou filho de Deus E fazer uma canção que Elvis gravou Que se não me engano Ou foi do BG's Ou era dos BG's Ou eles também gravaram Porque eles gravaram isso Eu tenho certeza Eu não sei se a música era deles Que Elvis fez muitas regravações E eu vou começar a fazer umas regravações também E eu vou começar a fazer umas regrações Esse summer FU Eita, erro fez agora Há rapaz Você quer me enrolar Fui, você não tinha que ver Fui, você não tinha que perder Fui, você só tinha que amar Fui, você não tinha que perder Fui, você não tinha que perder Fui, você não tinha que ver Fui, você não tinha que perder 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 Falling in love With you Luciana Modesto, minha prima Letícia e Lara estão assistindo também Beijinho para Letícia Beijinho para Lara, minhas priminhas Raquel Oliveira, cheiro para Minas Gerais Boa noite Edson Alexandre Júnior, Tati Tavares também assistindo Minha amiga Tati, que é uma das pessoas que apoiam a gente Não é isso? Ela é do seu caixote Eu recebi de presente um caixote no São João Foi a coisa mais linda do mundo Com milho, com pamonha, com canjica Com... Ah Maria, tinha tanta coisa Tinha munguzá, tinha paçoca Se for começar a enumerar o que tinha dentro daquele caixote Vocês não vão ter ideia Aquela fez milagre de botar tanta coisa ali dentro Pé de moleque E vão vir novidades aí do seu caixote Se você não conhece Arroba seu caixote 123 É coisa de cinema É maravilhoso Continuando mandando os beijos aqui A família Medeiros Genilson Arara, Paraíba Paraíba Oh meu Deus do céu Saudade da Paraíba da Gota Serena Paulo Fernando de Uberlândia, Minas Gerais Acompanhando a gente Lula de Caruaru Meu amigo Lula Lula gosta muito de som internacional Quando eu toco regional ele não assiste muito não Mas no internacional Ele bota pegado com a gente Simbora Tati Nino Sabumbeiro Um abraço pra Nino Grande Nino Saudade de você, irmão Saudade de tirar um som contigo, velho Passou esse São João Estamos chegando em São Pedro A gente não fez um forró, Nino Como é que pode um negócio desse? Ave Maria Um abraço para Batatais Meu amigo Michel Aguiar Assistindo a gente Curtindo o Elvis Tem dois álbuns aqui, né? Tem o... Tá aqui desse lado Tem essa caixa Que são cinco vinis Que é que é massa E tem o Aloha from Hawaii Que foi a primeira transmissão Via satélite para o mundo Porque o empresário De Elvis Presley Que era o Coronel Tom Parker Ele não podia sair dos Estados Unidos Porque se ele saísse Ele não voltava Porque ele era ilegal lá Então Elvis Presley Nunca fez um show Fora dos Estados Unidos E Elvis era doido Para fazer show Fora dos Estados Unidos Elvis só saiu dos Estados Unidos Para ir para a Alemanha Para servir o exército Tanto que o Coronel Conseguiu fazer isso A primeira transmissão Via satélite Um primeiro show Via satélite para o mundo Foi um show de Elvis Presley Vamos embora Valdemir Valdemir, aproveite A promoção será Para os primeiros 50 pedidos, viu? Então vamos lá Ivan Borges Meu xará, boa Mojiguassu, São Paulo Simbora xará A promoção, gente É para os primeiros 50 É de Recife por enquanto só Primeiros 50 Que entrarem no site Da cervejasfreia.com.br E adquirir uma cerveja Uma caixa de cerveja freia Vai receber de presente Duas caixas de cerveja Para isso Lá na partezinha do cupom Você bota Cadeia Que vão saber que vocês Estavam curtindo a minha live E vão receber Esse presente maravilhoso Ave Maria Só pela fé vale a vida Aí não Esse não for já E eu já tomando minha freia aqui Já vou mudar de violão Vou para o Fender ali Esse aqui Era um parecido com o que Elvis usava Tem esse bigodinho aqui embaixo É arretado esse violão Eu queria o Gibson mesmo Mas não tinha dinheiro Antes Agora com a pandemia Que não tem mesmo Lembrando Você aí Que está em casa E puder Faça uma doação para mim Qualquer valor Me ajuda Esse não é para ajudar ninguém não Esse aí é para ajudar a mim mesmo Eu queria poder ajudar os outros também E vou ajudar Quando puder Vou sim Mas estou precisando de vocês Me ajudando também Agora nesse momento E vamos fazer mais um clássico Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You're always on my mind You're always on my mind You're always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Well, I'm so sorry I was blind You're always on my mind You're always on my mind You're always on my mind Tell me Tell me Tell me that your sweet love Has a time Give me Give me one more chance To keep you satisfied Satisfied Little things I should have said and done Little things I should have said and done I just never took the time You're always on my mind You're always on my mind You're always on my mind Eita, que Elvis Presley Ave Maria Interessante ter Elvis Presley Que a obra dele é muito vasta E tem canções que fizeram mais sucesso Em certos lugares do que em outros Interessante isso, não é? Tem umas músicas que fizeram sucesso no Brasil E que nem estouraram fora Snowmore foi uma delas Snowmore Do you see the sky Do you see the sky Ele gravava muita versão de música latina Música italiana, não é? Eu estou só na Cerveja Freya, viu? Se você quiser aproveitar CervejasFreya.com.br Bota no cupom Gadelha Você compra uma Leva três para casa Eita promoção da Guda Serena Isso você só encontra na live do Gadelha Em breve vou fazer uma promoção Para mandar CD para o Brasil Todo o meu CD de frevo É em breve, aguardem Eu ia até procurar esse vinil aqui Que tem essa música Just Pretend É um dos últimos Era da época que ele estava em Em Las Vegas Elvis em 77 Em agosto É 17 de agosto Eu acho que vou fazer um outro especial de Elvis Cantando essas coisas E eu vou botar um pouquinho mais ainda Porque aí vai ser o dia do aniversário Se comemorar a morte é foda Mas se lamentar a morte É 17 de agosto Eu acho que vou fazer um outro especial de Elvis Aí tem um That's the way it is Era desse jeito que ele é Que ele era Que ele é Desse jeito que ele é Que foi um especial gravado Sobre Elvis Aí tem um Tinha VHS na época E tinha o vinil E tem o digital Tem os takes alternativos Tudo Essa música é uma delas Eu via muito esse vinil Na minha época De juventude Não que eu seja velho agora Just pretend I'm holding you And whisper things Soft and low And think of me How it's gonna be Just pretend I didn't go I walked away I heard you say If you need me You know what to do I knew you then I'll be back again Just pretend Just pretend I'm right there with you And I'll comply To you Again All the crying Is true Oh, I will hold you And love you again But until then Until then I just pretend It's funny It's funny But I can't recall All the things you said All the things you said All while you cried But now I know It was wrong to go I belong I belong there I belong there By your side Yes, I'll come fly To you Again All the crying Is true Oh, I will hold you And love you again But until then Well, I'll just pretend Oh, I will hold you And love you again Oh, I will hold you Oh, I will hold you But until then I just, I just pretend Oh, I will hold you Oh, I will hold you Isso é um dos repertórios que eu mais gosto de tocar, velho Pode ter certeza Acho que vocês ficam vendo Sorriso do meu rosto O jeito que eu fico Feito menino Eu me reporto ao tempo que eu escutava Elvis Presley Que eu escutava Elvis Presley Menino, velho Eu lembrei da história agora Tem um vizinho aqui Eu moro no 902 No 901 Tem uma senhora que era muito amiga de minha mãe Que era a dona Marli E Cristiano Amigo meu de infância Um dia chegou correndo, velho Correndo, correndo Desesperado Mãinha, manhinha Oh, manhinha Vocês que Não são do Nordeste A gente chama manhinha mesmo, viu? É manhinha Mãinha Oh, manhinha Ai, dona Marli O que foi, menino? Dona Marli fazendo serviço de casa O que foi? Ai, manhinha A senhora não sabe quem morreu Ai, ela já ficou preocupada Quem foi, Cristiano, que morreu? Ela diz É Elvis Presley, mamãe O menino tinha descoberto agora que a gente morreu Um abraço para o meu amigo Cristiano e o meu vizinho do 901 Se tiver alguém do Emília Lopes ou aqui da vizinhança assistindo Um abraço a todos vocês A Maria Lucy Um cheiro, minha querida Chegou chegando, hein? Agora você conseguiu entrar Tia Maria Luísa também está acompanhando a gente aqui Nessa live especial de Elvis Presley Meu amigo Eduardo Eduardo de Andrade Lima O famoso ratinho Bora, ratinho O rei pernambucano O rei do rock de Elvis Eu vou fazer De novo, ratinho Em breve eu vou Vou reeditar Esse especial que eu fiz Que é um especial De Reginaldo Rossi E como está melhorando Agora a pandemia Eu vou tentar trazer Inclusive O filho de Reginaldo aqui Fazer aqui na sala Me brincando Só com violão Só uma brincadeirazinha Eu tive o prazer De conhecer O filho de Reginaldo Rossi Roberto Rossi No carnaval passado Não, foi nesse carnaval Essa pandemia está me doidando Conheci Roberto Rossi Nesse carnaval Filho de Elvis Presley Filho de Reginaldo Rossi Um cara que leva O legado de Reginaldo Rossi Para frente É maravilhoso Eu vou tentar fazer Uma Eu vou refazer Com certeza eu vou refazer O especial de Reginaldo Rossi E vou ver se chamo Roberto Para brincar aqui comigo Fazer uma canção Um grande sucesso Parece que essa música Se não me engano É porque Os negócios que eu sabia Faz tanto tempo Que eu sabia Que eu já estou Achando que eu estou com Alzheimer Mas eu acho que é uma música Que fez mais sucesso No Brasil Do que no resto do mundo E não sei se por causa Do nome É o nome de uma mulher E é o nome de uma mulher Que tem muito no Brasil E Elvis adorava Cantar essa música E eu vou fazer Para vocês agora Que Elvis Presley Não tem pareia Estes long, lonely evenings Here I am On the phone What grade when she Will call She said She'll write me She knows I'm alone But I hear nothing At all And I'm waiting For the world Of love From Silvia The only one I'm thinking of Is Silvia Feeling so sad now I'll be so glad now If I just had My Silvia My Silvia With me With me That old Whippin' Reino Seems to Is for her name Why did she Go Move away The tears The tears On my pillow They're not Hard To explain There's nothing else I can't say And I'm waiting For the world Of love From Silvia You think She never heard Of love My Silvia Oh, and I'm with her Lord, I forgive her Cause she's more Than the whole world To me There's nothing Like a word Of love From Silvia The only one I'm thinking of Is Silvia Feeling so sad now I'll be so glad now If I had just My Silvia With me Eita, Guda Serena Elvis Presley Sinceramente Foi o cara que fomentou A minha vida, velho Eu comecei a escutar Elvis Presley Eu escutei música muito nova Alceu Valença Também é um formador Da minha cultura Luiz Gonzaga Mas eu era muito alucinado Por Elvis Presley Quando eu era muito novo Muito, muito, muito Eu escutava muito Eu aprendi Aprendi a falar inglês Eu falo inglês hoje em dia Posso estar errando aqui Na dicção Mas eu aprendi a falar inglês Por causa das músicas de Elvis Eu queria cantar Elvis Do jeito que ele cantava E eu fui vendo A maneira da pronúncia dele Eu sempre tive uma pronúncia Muito boa De novo Por causa disso Por causa da música E por causa de Elvis Presley Então eu aprendi a falar inglês Eu aprendi a cantar inglês E eu aprendi a cantar Por causa da afinação Daquele cara E o cara era muito afinado Muito, muito, muito Não tem pareia E o rock and roll Meu amigo Gilson Correia Que é roqueiro Ele sabe o que é isso Um abraço para o meu amigo Gilson Correia Correia Pedro Elias Pedro do Espírito Santo Uma lupa Pedro do Espírito Santo Eu vi agora Eita gota serena E quando eu estava lendo Não Pedro Vamos dançar Pode dançar também Laísa Kessler também É nós É nós É nós Parada em Minas Raquel Oliveira O cheiro para Parada em Minas Para Raquel Oliveira Que também está acompanhando a gente Gilson A gente tem que marcar sim A gente inclusive chama a Fábio Para a Fábio fazer a comida para a gente A gente aqui em casa é grande A gente fica na sala A gente marca uma farra boa aqui Deixa Deixa diminuir Ô meu amigo Nelson Costa Nelsinho Um abraço querido Você viu que o gordinho hoje Vem pegar aqui o prêmio que ele ganhou Não foi? O cara ganhou dois prêmios Vem no sorteio Letícia e Lara Beijo para as minhas priminhas Na Paraíba Lu Minha prima Lu Modesto A família Modesto Em breve eu vou estar na Paraíba Fazer uma modestada Eu acho que a gente vai transmitir A modestada pela live também Fazer uma live da modestada Na Paraíba Em breve vou estar na Paraíba Lucie Albuquerque Um cheiro Eita Dançar igual a Elvis É broca Deixa eu botar só Uma vinhetazinha aqui Que eu vou trocar de violão Vai ser um do oito É Nelson Já marcou Foi? É aniversário de quem? Vou avisar para ele Minha amiga Ana Carla Garbodini Um cheiro para você Diretamente em Brasília Ô saudade Minha querida Ô Tati Produção não tem como vir hoje não Porque ela estava Resolvendo os problemas Hoje eu estou sozinho Aniversário de Dema é? Ah então pronto Dia um do oito já está marcado E vamos convidar todo mundo Que está na internet Para ir lá para a aldeia Para o aniversário de Demetrio Deixa eu só mudar rapidinho Aqui o violão Vamos botar um videozinho Aqui institucional E volto Ninguém sai não Viu? Todo mundo continua aí Tchau Voltando de férias agora Não é isso? Continua mandando os abraços aqui Está marcado dia primeiro Então pronto Simbora Lucia Alberto Rodrigues Maiuê vai ter sim Com certeza Maiuê eu deixo para o final Porque é para se lascar Maiuê é linda demais Está sem produção hoje Hoje a produção A produção me abandonou hoje Coisa seríssima Eu estou morrendo de saudade Já da produção Mas amanhã eu vou estar com ela Vou fazer outra canção Que é do álbum That's the way it is A gente que é fã de Elvis A gente sabe o que é isso Eu acho que Todos que estão acompanhando Aqui esse especial Sou fã de Elvis Quando ninguém mais pode me entender Quando ninguém mais pode me entender Quando ninguém mais pode me entender E quando tudo que eu faço é ruim Você me dá Você me dê esperança e consolation Você me dê strength E você me dê sempre E você me dê em um limite A gente se sabe E você me dê em mim E você me dá A gente se sabe A gente se sabe A gente se sabe E quando você sorrisou, o mundo é mais brilhante Você tocou minha mão e eu conheci o rei, ele era o rei A sua ameaça para mim é uma honra para a honra A sua ameaça para mim é tudo, eu não sei o que eu nunca sei A razão por por que você me ama como você faz That's the wonder, the wonder of you A razão por por que você me ama como você faz I guess I'll never know the reason why you love me as you do That's the wonder, the wonder of you Isso me deixa muito feliz, cantar Elvis Presley alegra meu coração Eu vou fazer... Não sei se é Eduardo, meu amigo Eduardinho, continua assistindo, Duda, Eduardo Rato Quando lançou Ghost no cinema, eu era muito vidrado em cinema E nessa época eu ia para o cinema com os amigos, eu não tinha namorada Então a gente assistia todo tipo de filme Tanto que eu fui ver um filme romântico com um amigo meu, que era Eduardo E se tivesse alguma coisa, não sou, mas quem seja Abaixo de qualquer tipo de preconceito Mas enfim, estava eu e o Eduardo lá assistindo esse filme Meu irmão, e passou uma música Eu digo, eita música do Cranco Eu nunca tinha visto Elvis cantando essa música, até então E a versão do filme Ghost era do Hytales Brothers The Hytales Brothers Meu irmão, eu alucinei tanto pela música que eu fiquei até o final dos créditos Que nos créditos a música é no finalzinho lá E eu fiquei até o final E o filme era tão bom que eu disse Eduardo, eu vou assistir de novo Se quiser ir para cá, tu vai E disse, não, eu gostei do filme também, vamos assistir Eu sei que eu assisti o filme duas vezes o Ghost E também para ouvir a música do Hytales Brothers Aí depois eu fui pesquisar, descobri que era do Hytales Brothers E depois eu fiquei sabendo que Elvis Presley também tinha gravado essa canção Eu fui pesquisar, antigamente era muito difícil Você era vinil, era fita, cassete, o vinil era caro Então quem tinha um vinil, um cara comprava uma cassete e gravava de um amigo Era assim que era antigamente Hoje em dia tem tudo de graça para a gente ouvir na internet Mas eu sei que eu conheci essa música no filme Ghost E depois eu fiquei sabendo que Elvis gravou Inclusive tem uma versão que ele no piano tocando Em 77, já perto da morte dele Nos últimos shows em Las Vegas Ele bem gordão, velho Que é emocionante demais Toda vez que eu assisto eu choro Então eu prefiro não assistir tantos Ele me emociona Pode ser assim, já perto da morte dele My которых, oh, 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 oh béni Ah, oh, 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 oh Oh, 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 oh my lord Ingá Forever ional After a Match dated окой Não toucha a long, lonely time And time goes by so slowly And time can't do so much Are you too mine? I need your love I need your love God, speed your love To me Lonely rivers flow to the sea To the sea To the open arms above the sea Lonely rivers cry Wait for me, pray for me I'll be coming home Wait for me Oh, my love My darling I've heard before your kiss I need your love God, speed your love I need your love To the open arms above the sea Oh, my love Oh, my love Um cheiro para meus irmãos salesenos que estão acompanhando aqui Na nossa live Cadê a Aninha? A Aninha chegou, Fê? Ricardo Rocha, Suspicious Minds vai rolar com certeza Nem se aperreie É que a gente está com um repertório aqui Lucy, hoje o repertório está diferente O cenário está diferente, né? Está bacana Cerveja Freia aqui na mente Raquel Oliveira Está travando para vocês? Se alguém estiver travando para alguém aí, me contem aí Kiss Me Quick Vai rolar com certeza Leo Bradley Um cheiro Deixa eu botar só o carregador aqui para ver se melhora Vou aproveitar e abrir uma cerveja Freia Amor Deixa para chegar em casa Te amo Olha aí A produção está no carro assistindo Te amo, amor Cuidado, viu? Cuidado Chega em casa, você assiste em casa Cerveja Freia está com promoção, viu, gente? Para quem é de Recife Gostou do look? O look está bacana, né? Meu amigo Maurício Malmau Um forte abraço, meu irmão Que bom que você está gostando A Break Hotel vai rolar Viva Las Vegas Não vai rolar nessa live de hoje Mas Viva Las Vegas vai rolar na próxima live Viva Las Vegas Eu acho que é do filme que ele fez com Anne Margaret, se não me engano, né? Que eu sou louco por aquele filme, velho Meu irmão, eu assistia muitos filmes de óbvio também Eu sou alucinado por elas Vamos continuar Daqui a pouco a gente conversa O negócio aqui é música É música e promoção, viu? Você que está em Recife www.cervejasfreia.com.br Você compra uma caixa de cerveja Freia Você bota lá no campo do cupom Gadelha E você vai receber na sua casa Três caixas de cerveja Freia Ou seja, você porque está assistindo a live Vai ser premiado com duas caixas de cerveja Freia No mesmo preço de uma Adoro Pronto, essa canção aqui que eu falei besteira Lá naquela música Full, full Só quem gravou eu só me lembro de Elvis mesmo Words que o B.D.S. gravou E acho que era do B.D.S., não tenho certeza Mas Elvis gravou essa canção E eu adoro essa canção E eu adoro essa canção A smile could bring you near to me Don't ever let me find you gone Cause could it bring to me Bring a tear to me This world has locked its glory Let's tell a brand new story Now, my love Right now Right now There'll be no other time And I can show you how My love Talk In everlasting words And dedicate them all To me I'll give you all my life To hear the truth It's here that shouldn't call To me You think that I don't even mean A single word I say It's only words And words And words that all I have To take your heart away It's only words And words that all I have To take your heart away Do you think that I don't mean A single word I say It's only words And words that all I have To take your heart away It's only words And words that all I have To take your heart away Your heart away To take your heart away Not a pre-guerra Not a pre-guerra Not a pre-guerra Not a pre-guerra E Ainda tinha Toda aquela luta Dos direitos Que tem até hoje Direitos dos homens Direitos das mulheres Direitos dos homossexuais Direitos de todas as minorias Que porra, velho Nós somos todos seres humanos Só tem uma raça, velho A raça humana E ponto final Não vejo diferença Em ninguém Mesmo E Elvis queria lançar Uma canção Nesse especial De 1968 E chegou Essa canção a ele O nome dessa canção É If I Can Dream Se eu puder sonhar E é uma canção Que fala sobre isso Sobre esperança Que era um momento Que se precisava de esperança Como o momento Que a gente vive hoje Eu fiz até uma versão Dessa música Não sei nem se está gravado Se eu botei no Youtube Alguma coisa assim Eu sei que está No meu Instagram Está Lá no IGTV Instagram TV Está Eu fiz uma versão Em português dela É muito linda Essa canção E é um momento Que a gente precisa de esperança É um momento Que a gente precisa sonhar É um momento Que a gente precisa dar as mãos Precisa olhar para o outro Precisa ajudar o próximo Para que tanta ganância Porra Numa época dessa Tem gente ganhando dinheiro Comprando respirador Da China Comprando não Vendendo respirador Tem gente superfaturando Quando começou essa pandemia Eu digo Não Eu acho que durante isso Não vai ter essas coisas não É ler do engano meu Em qualquer época Tem essas coisas Infelizmente Mas isso são minorias São minorias Como tem minorias Que a gente tem que defender São minorias Que fazem o mal E eu quero Fazer essa canção agora Como esse momento Como esse grito De esperança Que tudo vai melhorar Não vai voltar a ser como antes Espero que não Eu acho que volte De uma maneira melhor If I can't dream There must be lights Burning brighter Somewhere Got to be birds Flying higher In the sky If I can't dream Of a better land Where all my brothers Walk again And tell me why Oh why Oh why Can't my dreams come true Oh why There must be peace And understanding Spentime Strong wind of promise That will blow away With a doubt And fear And fear If I can't dream Of a warmer sun Where hope keeps shining On everyone Tell me why Oh why Oh why Won't that sun Appeal We're lost in the cloud With too much rain We're trapped in a world That's rival with pain But as long as a man Has the strength to dream He can redeem His soul And fly Cheap in my heart There's a trembling Question Still I am sure That the answers Answers cannot come Somehow Out there in the dark There's a becoming Candle Hey And while I can't think While I can't walk While I can't stand While I can't walk While I can't dream Feeling my dream Come true Right now Yeah Come true Right now Oh Yeah Esperança Para todos nós Fazer mais uma canção romântica Aí eu fiz era um cara romântico Como eu, velho Acho que como nós Nós latinos somos calientes Não é isso? Somos românticos Somos diarrobos Mas principalmente Amamos É a nossa essência essa Por isso que eu adoro dizer Mais amor, por favor É a nossa essência essa É a nossa essência essa A caralho de um filho Um marinho de sonho Ele não te esquecerá Embora ele esconderá As corações da sua mente Oh, eu te esqueci Quando você está perto de mim E o seu corpo ainda está no céu Eu te esqueci no caminho Mas não consigo lembrar Onde eu fui E quem pode dizer Quando o sombra turns you old E quem pode dizer O momento o amor vai ser E quem pode dizer Softly acontecendo A joia é o Tão, a white skull Ninguém de nós não sabemos Oh, eu te esqueci Sim, eu te esqueci Eu não consigo mais Eu não consigo mais Não consigo mais Não consigo mais Não consigo mais E eu te esqueci Se você está no céu E o bebê vai se gritar E ele vai se desistir E ele vai se desistir E ele vai se desistir À a porta Não consigo mais Enquanto o amor E a gelo de sombra É o que eu quero dizer 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 Oh, I've lost you, yes, I've lost you I can't reach you anymore We ought to talk it over now But prison can't say anything for feeling more Maria, o que é o negócio aí da orelha aqui? Olha, esse repertório acaba comigo, viu? Tem dentro da produção, lógico, tudo que eu faço hoje em dia tem dentro da produção Betos, Esportes, Elvis, Eternamente, concordo plenamente com você Breno Tavades, por enquanto não está chegando cerveja freia em Sergipe ainda não, mas por enquanto Reginaldo Xavier, Reginaldo de Natal, um abraço, Lucie Um beijo para amigas que estão trabalhando Val, Jamile, Clara, da Drogazil do Recife e do Rio Mar As meninas da Drogazil, olha aí, que maravilha Drogazil do Shopping Recife e do Rio Mar, é Val, Jamile e Clara, amigas da minha amiga Lucie Um cheiro para vocês Meu amigo Marconi Abreu Beijo, irmão, saudade de tu, velho Marcelo Cruz comprou a freia Um abraço para ele, o Rufino, em Serra Talhada, Pernambuco Olha Isabel Liza aí, direto da Paraíba João Pessoa, terra de gente boa Ave Maria Tavares, é bom demais Marilda É Marilda, Marilda Lopes de Arco Verde Minha amiga Marildinha Em Arco Verde Marilda, querida Um cheiro, saudade de você, viu Eita gota serena Manda um cheiro para o doutor Valdemarzinho Saudade de vocês Alberto Rodrigues, cerveja comprada agora É só curtir o som Simbora Lucie Eita, indegueto não vai rolar hoje não, velho Amo indegueto, velho Eita, indegueto é pau, velho Indegueto eu chorava quando era menino Escutando essa música, velho Massa, massa Lembrando da promoção www.cervejasprea.com.br Você compra uma caixa e ganha mais duas Só se botar no cupom lá E vangadelha não, só cadeira Bota só cadeira que não dá nem trabalho Fazer uma outra canção do álbum Death to Eat Eu amo esse álbum, velho Eu canto muita música nesse disco Indegueto vai rolar em breve, viu Eu acho que na live, a live de aniversário 17 de agosto, de Elvis Presley Eu tenho que botar indegueto, tenho que botar um bocado de coisa Eu acho que eu vou fazer até um Quem não me segue aí no Instagram Inclusive se inscreva no canal Por favor, quem puder Dá um QR Code aí na tela Me ajuda, faz uma doação E eu vou botar, eu acho que Na semana do aniversário da morte de Elvis Eu vou fazer umas enquetes Para ver as músicas que não podem faltar Para fazer um especial no dia 17 de agosto Vê até se eu consigo um óculos daquele dele Vai ser massa, velho Agora Elvis tem música demais, né gente Se a gente for fazer Tudo que eu gosto, tudo que vocês gostam A gente vai até Até segunda-feira cantando E a gente não repete uma música Eita música do grão I just can't help believing When she smiles up soft and gentle With a trace of a misty morning And a promise of tomorrow in her eyes I just can't help believing When she's lying close beside me And my heart beats with a rhythm of her sight This time the girl is gonna stay This time the girl is gonna stay For more than just today Oh I just can't help believing When she slips her pen in my hand And it feels so small and helpless And my fingers fold around it like a glow Oh I just can't help believing Oh I just can't help believing When she sees burning her magic And a Jesus shining in my hand And a Jesus shining honey sweetly glow This time the girl is gonna stay This time the girl is gonna stay For more than just today Como vocês sabem Elvis gravou muita versão De músicas em italiano, em espanhol Essa aqui mesmo é a versão de uma música Uma música Que eu acho muito arretada Eu vou tentar fazer até Vou tentar fazer a parte Eu acho que é italiano Que eu nem sei Eu sei a melodia mais ou menos Mas não sei falar Sem cantar em italiano Mas é massa E eu acho que está começando A se aproximar dos grandes sucessos Não é isso? É E eu acho que está começando 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 Amém. 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 Eu não posso te ajudar, mas acredite-me, eu nunca vou te dar. Amém. 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 Que possa estar uma vida sem você Você é minha, você é minha Você não tem que, se você me ama Só se você está perto e se você Você não tem que, se você for forever Eu vou entender, acredite-me É só rock'n'roll, é rock'n'roll night Eu não sei se vocês estão viajando Mas eu estou numa viagem muito massa aqui Muito massa E eu vou começar, inclusive, agora Eu sei que vocês sabem Já que a vida aqui... Não, não era isso que eu queria dizer Mandar um cheiro aqui, para quem está mandando beijo Tati Tavares Fernando Neto, um abraço Reginaldo Xavier Fernandes Adenilson Tavares, um abraço Juiz de Fora, Minas Gerais Elvis Forever Márcio Sabac, Elvis Forever Reginaldo Xavier If you need for trouble You came to the right place Meu irmão, tu peças a música para fazer no voz de violão Porque o cara se lasca, velho Lucy Burning Love, Burning Love Vai rolar, com certeza Um abraço para a Nacaju Breno Tavares A little last time Você chama Meu irmão, velho Isso eu tenho que fazer com a banda Eu tento fazer os negócios mais simples Simone Aguiar Lucy Valdeniz Correia Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês que estão acompanhando Leonardo Gonzaga Um abraço Eduardo Oliveira Um abração As lendas do surf Adenilson Tavares de Melo Adenilson Vera e Glenda Acompanhando de Juiz de Fora, Minas Gerais Mais amor, por favor Sempre Sempre é isso Boa noite Jace Pirata Do Tempero Iaiá Gravatar Aí está certo Elvis não morreu não Tiaguinho Um abraço Tiaguinho do Trio Trio Batuque, velho Ô, meu irmão Um abraço para você, velho Esse ano não teve Ferrazão do Galo Luciano Sua esposa e sua filha Milena Curtindo também Eita, Rock Around Clock Eita, Maria Vocês gostam mesmo de Elvis Eu gosto assim A turma que gosta de Elvis Só musicão, velho Só musicão Mas eu vou fazer Uma cachaçinha que meu amigo Orlandinho me presenteou Eu vou fazer três canções agora Que Elvis Presley gravou Dos Beatles Teve um encontro Dos Beatles que não foi registrado Dos Beatles com Elvis Infelizmente Seria maravilhoso se eles estivessem cantados juntos Eu sou muito fã dos Beatles também Mas Elvis na carreira dele Que eu saiba Ele gravou três canções dos Beatles E eu vou fazer as três canções Agora que ele gravou Tanto que a camisa também Tem a ver Não sei se vocês viram também A correia do outro violão Era em homenagem à Abbey Road E tudo hoje é rock and roll Hoje é a noite do rock and roll Eu fiz a noite do forró Terça-feira E hoje é a noite do rock É da água do vinho Pra mostrar que a gente Que a gente gosta de música E música não tem fronteira Não é isso? Música boa A gente gosta de todo estilo Música boa 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 Leonardo Gonçaga, o Reginaldo Trouble... Trouble, infelizmente, não vai, mas... Trouble... Se você está procurando, você veio para o lugar certo. Se você está procurando, só olhe na minha cara. Olha os pais se levantando e falando de volta. Meu coração foi a criança, eu volto a Jack, porque eu sou evil. Armaria, isso precisa de uma banda todinha, velho. Always on my mind, marcou, eu já toquei Always on my mind, meu irmão. Ivandro, aquele abraço, é tanta gente, velho. É muita gente. Tia Carminha, um cheiro. Reginaldo, Walter, é gente demais para eu falar. Um abraço a todos vocês. E vamos continuar com Elvis Presley, que Elvis é maravilhoso. Daqui a pouco eu mando mais abraços, viu? Eu não sei se vocês lembram de um filme de Tom Cruise, que era Top Gun, dos anos 80, né? Eu curto muito os anos 80. E tem uma cena no piano que um amigo dele, que morre lá no avião... Isso não é spoiler não, porque todo mundo já viu esse filme, né? A turma nova que está assistindo vai ficar pé da vida comigo. Aí tem um amigo dele que toca piano, que canta essa canção, a canção de Elvis Presley. Ana Maria. Vamos lá. Essa foi da trilha sonora de Top Gun. Elvis gravou isso magistralmente. Tchau. 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 Baby, I'll get out of my knees for you If it were lonely, love it like you should do We had a love, love on every night and every day So don't, 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 don't take it away Listen to me, talk to you, bring back That lovely feeling, oh, that lovely feeling Bring back that lovely feeling, now it's gone, gone, gone And I can't go on Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem uma música que Elvis gravou, Doce Carolina, Sweet Carolina, que é uma música que toca nos estádios lá. Eu acho que é futebol americano. As bandas marciais tocam. Eu vi um vídeo de uma banda marcial imensa tocando isso. Isso é um grande sucesso, velho. E é maravilhoso poder tocar isso para vocês. Quem souber, canta comigo de casa. Pode soltar a voz. Ainda está cedo, dá para gritar, para acordar os vizinhos. Para aguardar não, para alertar. Não está ninguém dormindo uma hora dessa. Esse é o meu amigo. Eita, deu um branco. Está lá em Londres. Ele com a esposa. Bruno. Bruno e G. Weigal. Uma festa deles. Um simpósio de médicos. Veio médicos de todo o Brasil. Eu toquei para eles. Quando eu toquei isso, todo mundo cantou. Eu sou a tua voz, então vocês vão se souberem. Cantem também. E aí, você vai se souberem. E aí, você vai se souberem. E aí, você vai se sentir. E aí, você vai se sentir. Along Hands Touching hands Reaching out Touching me Touching you Sweet Caroline Good times never seem so good But it's not To believe it never would And now I Look at the night And it don't seem So lonely We'll feed up With only two And when I hurt Hurting hands off my shoulders How can I hurt Enroll in you Oh one Touching one Reaching out Touching me Touching you Sweet Caroline Bam 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 Good times never seem so good Oh I Believe Believe Never hold Oh Sweet Caroline Good times never seem so good Oh I Believe Like Bam 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 Believe they love Oh Now Look at the night Baby 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 You love Until you Be bad Put a chain around my neck Leave me anywhere Don't let me be Baby Daddy bear I I Don't want to be a tiger I Don't want to be a tiger Don't want to be a tiger Cause That's why you see the kind you love I Don't want to be a eagle Tell me Put a chain around my neck Leave me anywhere Let me be Oh Let me be Baby Let me be Around you every night Put your fingers to my head And cut me with real tight Oh, let me be Oh, teddy bear I don't wanna be a tiger Inside this place you run I don't wanna be a liar Cause liar says the kind you love and love And let me be Oh, teddy bear And put a chain around my neck And leave me anywhere Oh, let me be Baby, let me be Your teddy bear Baby, I wanna be your teddy bear Agora eu recomeçei, mano You know I can't be found Sitting home all alone If you can't carry around At least please telephone I don't be put too hard it should Baby, if I made you mad Something I had myself Please let's forget the past And the future looks bright ahead Don't be put too hard it should Now I know I don't love Baby, it's just you I'm thinking of Don't stop me thinking of me Don't make me feel this way Come over here, love me You know what I want you to say Don't be cruel To her needs cruel Should we be apart? I really love you, baby Cross my heart Oh, let's walk up to the preacher And let's say I do Then you know you have me And I know that I have you too I don't be cruel To her needs cruel I don't be cruel To her needs cruel I know my love with the love Baby, it's just you Oh, I'm thinking of Don't be cruel To her needs cruel Yeah I don't be cruel To her needs cruel Oh, I know what I love Baby, it's just you I'm thinking of Baby, it just won't be cruel to me Oh, yeah Give a letter to the postman I put it in his sack Brightly early next morning He brought my letter back She wrote about it Return to see the Address unknown No such number No such zone We have quarreled We have quarreled A lost man I'm right, I'm sorry But my letter keeps coming Back to do-do-do-do-do And then I dropped it in the mailbox And sent it special deed Riding early next morning He came right back to me She wrote about it Return to see the Address unknown No such person No such zone But this time I'm gonna take it By my hand And I put my money I hit his hand And if it comes back The very day today Till now You'll understand The writing on it Return to see the 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 Jesus Se melhor a estraga I'm going to give you a Abraço para vocês aqui Para a gente continuar cantando Oi, iso mamãe já rolou Meu amigo Alex Lucy Vamos embora até sábado Marcos Assis Sandra Almeida Tade Tavares Lucy Léo Charamba Ô Léo Tu só pensa a saudade Que eu sinto de tu Meu irmão Tem uma saudade grande Viu Qualquer dia desse Eu vou pros Estados Unidos Só pra dar um abraço em você E volto no outro dia Eduardo Leite Brothers Que são fãs Amigos do Ceará Meu amigo Ratinho no Ceará Um abraço a galera do Dourado Burger Ei Talvez Prestes Ave Maria É muita gente assistindo É muita gente É muita gente Eu não consigo dar um abraço A todo mundo não Como eu não consigo mandar um abraço Eu vou cantar Essa aqui mesmo pedi Perguntaram Vai tocar não é? Lógico Aguarde e confie Deixa eu melhorar meu retorno aqui Bom, desde que meu bebê me deixou E eu encontrei um lugar para ter É muito bom 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 Just take a walk on the lonely street In my big hotel room, baby You make me so lonely, baby I get so lonely I get so lonely I could die And now my thoughts always ground You still can't find some room For brokenhearted lovers To grab the name room, baby You make me so lonely, baby You make me so lonely You make me so lonely I could die And now my thoughts always ground And now my thoughts always ground Really like a fire And now my thoughts always ground And now my thoughts always ground And now my thoughts always ground Você veja, a freia é boa demais, velho. O cabajardo tomando, esquece. Deixa eu pegar o tom dessa canção aqui, que tá me fugindo. Mas a freia é revigorante, vai revigorar o tom agora. Treat me like a fool Treat me mean and cruel But love me Ring my faithful heart Turn it on a part But love me If you ever go Darling, I'll be old Oh, so lonely I'll be sad and blue Right on your lips Dear only I will beg and steal I will beg and steal Just to feel Just to feel I want your heart I want your heart And love me Very close And I will beg and steal If you ever go Darling, I'll be old Oh, so lonely I'll be sad and steal I'll be sad and blue I'll be sad and blue Crying over you I'll be sad and blue Crying over you I want your heart I'll be sad and blue も It's so lonely Pegue no my knees All I ask is please Please love me Armaria, meu Deus do céu Esse rocão é bom demais Ai, doido Eu doido pra ir no banheiro Chegando mais gente É que eu não vou mesmo Só saio hoje que eu só chego amanhã Meu amigo Luiz Melo, meu irmão salesiano Tá top demais Tá top vocês aqui, Armaria Ai, doido Gente desse jeito, eu me misto Todinho aqui, mano, vou no banheiro Vamos fazer um dos grandes clássicos Umas das grandes versões que Elvis gravou, né Mas na próxima eu vou ter que dar uma pausa Eu vou pedir pra vocês, implorar pra vocês ficarem aqui Porque eu tenho que dar uma passadinha no banheiro Rapidinho, aqui não tem produção Mas eu boto um vídeo institucional aí Não tem mais Não tem mais Não tem mais No tchau, no tchau Eu vou pedir para ti, né E eu vou pedir para ti, né Não tem mais A memoria, oh, love, that we knew before Please come back to my arms We'll be the other together Come to me, let's be sweet once again And let's party no more No more No more Though I feel the touch of your hand, love, mine No more See the love light making your dark eyes shine Oh, how I wish I never let cause you sorrow But don't ever say for us there is no tomorrow Darling, I love you so And my heart forever We all belong to the love of your love That we knew before Please come back to my arms We belong together Come to me Let's be sweet once again And let's party no more Gente, eu vou dar uma pausazinha É, por favor, pelo amor de Deus Continue no canal É um minutinho só Eu vou no banheiro, é Vapte Vult asıp Asp 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Mais uma das versões que Elvis gravou Elvis era muito fã dos cantores italianos daquela época E era cantor que tinha aquele vozerão feito Elvis tem E modéstia parte eu tenho pouco também, graças a Deus It's now or never control me time Kiss me, my darling, be mine tonight Tomorrow you'll be too late It's now or never my love on the way When I face a view Was your smile so tender? My heart was captured And my soul surrendered I spent a lifetime Waiting for the bright time Now that you're near, the time is here Oh sole mio Sai front a te Oh sole mio Sai front a te Oh sole, oh sole mio Sai front a te Sai front a te Just like we all We would cry an ocean If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me Let your arms invite me For who knows when we'll meet again This way Is now or never my love on the way Is now or never Ahiva hold me tight Kiss me, my darling, be mine tonight Tomorrow you'll be too late Is now or never my love away And sweet pot what you need Ao mínimo O mínimo Ao mínimo Eita, violão do croco da Buda Serena Olha, só tenho a dizer que vocês são massa Eu não sei se a gente está no meio ou no final A produção chegou já? A produção já está me acompanhando É tantos abraços bacanas Mandar um abraço para a Magda de Contagem, Minas Gerais Que está acompanhando a gente Newton Lima, que está acompanhando a gente Valdenice Correia, vamos embora Não é isso, Lucie? Essa não é nem 10, é 11 Ferreira Neto, simbora, simbora Amor, está me acompanhando, Ave Maria A produção chegou, chegou para ficar É daquele negócio que chega para ficar, chega chegando Não é isso? Deixa eu ver mais ou menos aqui onde é que a gente está Eu acho que a gente está pertinho do final, não é? E eu tenho que dizer que Foi uma noite linda com vocês, foi uma noite maravilhosa Lembrar que a promoção da cerveja freia Vai até o domingo Então você comprando uma caixa de cerveja freia E botando lá no cuponzinho, no cantinho de cupom Cadeira, você ganha mais duas para a sua casa E essa cerveja é maravilhosa Eu mesmo sou fã E agora eu vou fazer umas canções Que geralmente são as mais pedidas Eu deixo para o final, não é? Essa aqui é uma música do Creedence Clearwater Revival Que Elvis gravou Proud Mary Que a música é muito massa, velho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau, tchau 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 sabe que vai acabar por aí né é tu sabe que é isso aí nilton lima a maria meu amigo ponto demais com demais brigado brigado nilton só lhe digo uma coisa meu irmão tudo que eu faço é de coração é de coração meu irmão lucy nilton lima valdenice você já sabe né o que vem aí aníamo te amo te amo muito e vamos lu minha prima lu um cheiro para paraíba meu meu amigo irmão salesiano fernando um abraço a todos vocês que acompanharam e são duas saideiras agora que são icônicas na carreira de elvis presley e na minha vida vou dar uma lapadinha aqui eu preciso falar disso queria agradecer meu amigo orlandinho que me presenteou com essa cachaça maravilhosa uma cachaça de garanhuns cachaça envelhecida eu não gosto de cachaça envelhecida eu gosto da cachaça pura agora eu amei essa cachaça orlandinho obrigado cheiro para o navio pra cátia pra henrique seu filho então lá em aldeia eu vou fazer dois clássicos pra mim são os dois maiores clássicos que é o gravou esse primeiro é uma canção de de pousa e não pousa e não em ar que é fundamental que é uma música que fala de de amizade de quando você precisa de um amigo e eu tenho tantos amigos e quando eu preciso deles eles aparecem eu não vivo com meus amigos um outro encontro mas a amizade verdadeira é assim vocês sabem disso eu vou dedicar essa canção a todos os meus amigos e ea toda amizade verdadeira que é a coisa mais linda do mundo que quando você vê em águas turbulentas eles são pontos para que você passe por cima dessas águas obrigado a todos os meus amigos que nessa pandemia tem sido pontos privatava essa as as águas turbulentas da diversidade obrigado a vocês bm When you feel it more When tears are red Your eyes, I will cry them all I'm on your side Oh, when times get through And friends just can't be found Like a bridge over tribal water I will lay me down Like a bridge over tribal water I will lay me down When you're towing out When you're on the street When even falls so hard I will comfort you I'll take your part Oh, when darkness comes I will lay me down Like a bridge over tribal water I will lay me down I will lay me down All your dreams are on the way See how they shine Oh, if you need a friend I'm sailing right behind Like a bridge over tribal water I will lay me down 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 I will lay you down Tem momentos que a gente perde a paciência numa relação de amor, numa relação paternal, maternal, numa relação de amizade, numa relação de trabalho. É muito difícil. As pessoas são muito diferentes. Existem irmãos gêmeos que são criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, e que são totalmente diferentes. Eles são iguaizinhos, na cara um do outro. Mas eles são totalmente diferentes. São pessoas diferentes, são indivíduos diferentes. Então, gente, só vamos ter amor. Amor pelo outro. Vamos ter paciência, vamos procurar ter paciência. Entendeu? O que a gente trilha nessa vida aqui é o que a gente deixa. Lá em cima, depois, quem sabe se a gente vai ser julgado ou não. Mas eu acho que é tão legal a gente ter uma história bonita. Eu acho que é tão legal a gente falar, Porra, fulano é uma pessoa massa, cicrana, cicrana é massa. Vamos tentar deixar esse legado na nossa vida. Vamos tentar fazer o bem. Sempre. Vamos tentar espalhar amor no mundo. Tá certo? E eu vou fazer a canção Que eu me lasco todinho. Todos Todos não. Muita gente. Essa canção foi gravada por funk Sinatra. O cara que era chamado de A Voz. Só que eu sou fã de Elvis Presley, velho. Por mais que Sinatra seja a voz, Elvis Presley, pra mim, é o cara. A voz é só uma coisa. O cara tem voz, o cara tem espírito, o cara tem tudo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam Essa live de hoje. Um beijo no coração de todos vocês. And now, the end is near And so I face the final curtain My friend I'll say it clear I'll say my case I'll wish I'm certain A real life that's full I travel each And every highway And more Much more than this I did it mine Regrets Regrets I've had a few Then again Too few to mention I did What I like to do And saw it through Without assumption I've made me share it Of course Each campus Step Along the byway And more Much more than this I did it mine Yes, there were times I'm showing you When I bit off more than I could joke But threw it off When I was out I hit it up and spit it out I faced it all And I stood tall And been in my way I've loved I've laughed and cried I had my failures My share of losing And now As it's a sign I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way No, no, no No, not me I did it my way For what is a man? What has he got? If not himself Then he has not To say the words He truly feels But not the words Of what he needs Yeah, the record shows I took the blows And did it my way The record shows I took the blows And did it my way 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 E aí